Música Muito bom dia irmãos e irmãs, a paz do Senhor Ó meus queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por se inscrever neste canal Muito obrigado por orar com a gente todas as manhãs e todas as noites Nesta grande corrente de oração Peça para um familiar, para um amigo, também se inscrever neste canal Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e aperte todas E você vai receber no teu celular todas as manhãs A oração da manhã, a noite a oração da noite E vai receber também as lindas mensagens que publicamos durante todo o dia E envie esta oração no WhatsApp de amigos e familiares Antes de iniciar a corrente de oração, eu vou fazer a leitura de Provérbios 3 Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento Feche seus olhos e vamos orar Deus da glória, Deus maravilhoso, Deus misericordioso Ó Deus, Deus de Moisés, Deus de Jacó, Deus de Noé, Deus de Davi, Deus de José Ó Pai, Deus do Velho e do Novo Testamento Ó Pai querido, obrigado Senhor por estar conosco neste momento Obrigado Pai por estar conosco nesta corrente de oração Ó meu Deus, estamos aqui diante de Ti De olhos abertos, olhando para os céus Dobrando os joelhos e clamando a Ti Clamando o Teu nome e agradecendo o Senhor por mais um dia nas nossas vidas Ó meu Deus, o Senhor permitiu que a gente chegue até aqui Até este momento O Senhor está nos dando vida Está nos dando saúde Está nos dando esse ar que respiramos de graça Sem nenhum esforço O Senhor nos dá uma casa, uma moradia O Senhor nos dá uma família, nos dá filhos Só agradecemos Pai Só temos que agradecer a Ti Por tudo o que o Senhor está fazendo nas nossas vidas Como o Senhor fala em Provérbios 3 Não se esqueça da minha lei Jamais irei esquecer da Tua lei Pai Jamais Sempre guardarei a Tua palavra no meu coração Sempre guardarei as Tuas palavras Os Teus mandamentos na minha vida Senhor, eu lhe peço Prolongue a minha vida Me dê saúde Me dê muitos anos de vida e com saúde Me dê prosperidade Pai Me dê paz Ó Deus, coloque amor no meu coração Coloque fidelidade na minha vida Jamais me abandone Pai Jamais me abandone Ó meu Deus Eu confio em Ti de todo o meu coração Eu confio em Ti de todo o meu entendimento Senhor, endireita meus caminhos Ó meu Pai Esteja à frente de mim Onde quer que eu esteja Ó meu Deus Cuide do meu olhar Do meu falar Do meu ouvir Irmão e irmã Ó meu Deus Clame o nome de Jesus Peça para que Deus Cuide da Tua vida Da Tua saúde Dos Teus filhos E da Tua família Não deixe de clamar O nome de Jesus Queridos irmãos Que a paz do Senhor Venha sobre você e sua família Hoje e sempre Estamos aqui todos os dias Trazendo a palavra de Deus Para confortar o meu E o Teu coração Que esta mensagem Possa abrir Teus olhos espirituais E que você possa sentir A presença de Deus Na sua vida Enxergar todos os obstáculos E dizer Deus Faça com que eu vença Todas as barreiras Que estiverem à minha frente Senhor Me proteja Senhor Me guarda Em nome de Jesus Nós pedimos para que o irmão Compartilhe esta oração Enviando para o WhatsApp De amigos E familiares Vamos levar a palavra de Deus A quem precisa Muitas pessoas Estão precisando ser tocadas Pela palavra de Deus Irmãos e irmãs Nos ajude A levar A palavra de Deus A quem precisa Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Aperte em vermelho Inscrever-se Depois aperte o sininho E depois aperte todas Assim O Youtube Vai enviar No teu celular Todas as nossas orações Às seis da manhã A oração de agradecimento Pelo novo dia Ao meio dia A leitura do Salmos 91 Às seis horas da tarde A leitura do Salmos 23 Às oito horas da noite A oração de agradecimento Pelo dia E à meia-noite A corrente da meia-noite No clamor da madrugada E se você puder ajudar O nosso canal Dê a sua contribuição A chave do nosso PIX Está na descrição Deste vídeo Esta ajuda É importante Para que este canal Continue Neste propósito Neste objetivo De levar A palavra de Deus A quem precisa O nosso Muito obrigado Que a paz Do nosso Deus Esteja sobre A minha E a tua vida Que Jesus Cristo Esteja guardando Todos os nossos Caminhos A nossa casa A nossa família E os nossos Filhos E que o Espírito Santo de Deus Esteja protegendo Todos os nossos Passos E mostrando O caminho Que temos Que seguir Um bom dia Irmão Irmã Levante Sua cabeça Abra Seus olhos Vamos Vencer Juntos Todos Os obstáculos Vamos Atravessar Juntos O deserto Vamos Atravessar Juntos A tempestade Porque Deus Está de mãos Dadas Comigo E com você E o nosso Dia Vai ser Um dia De saúde Um dia De vitórias Que Deus Proteja A mim Proteja Você Proteja Nossos Filhos Que Deus Guarde Nossas Casas Que Deus Nos guarde Na rua No trabalho Onde quer Que a gente Esteja Muito Obrigado Muito Obrigado Por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha Vida Vamos Dar agora Sete Glórias A Deus Glórias Glórias A Deus 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 Glórias Glórias A Deus Deus Seja Louvado Deus Tu és Tu és Tudo Que eu preciso Na minha Vida Obrigado Pela tua Presença Na minha Vida No meu Coração Obrigado Pela tua Presença Dentro Da minha Casa Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja o teu Nome Venha A nós O teu Reino Seja feita A tua Vontade Assim Na terra Como nos Céus O pão Nosso De cada Dia Nos dai Hoje Perdoai As nossas Dívidas Assim Como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não Nos deixes Cair Em tentação Mas livra-nos De todo O mal Pois teu É o reino O poder A honra E a glória Hoje Amanhã E para todos Sempre Diga Amém Aleluia Glórias A Deus Eu e você Temos O Espírito Santo De Deus Nas nossas Vidas Independente Da batalha Que estamos Vivendo Enfrentando Deus Deus Nos dá Sabedoria Deus Coloca Palavras Boas Nas nossas Bocas Deus Cuida De mim E cuida De você Senhor Que eu possa Enfrentar O inimigo O furor A ira Com o Senhor A minha frente Estou vencendo O mal Com o bem Senhor Nos proteja Senhor Nos guarda Em nome De Jesus Fiquem Todos Na paz Do Senhor Amém 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 Amém